Até o final desse vídeo, você vai aprender um pouco sobre make-ups. Não, eu não sei passar isso e não sou profissional. Eu quero falar sobre uma entrevista que fiz com Wesley Schmidt, um maquiador da região do Vale do Aço, que em dois anos, utilizando as redes sociais, conquistou muitas pessoas. Nesse segmento e nessa geolocalização, poucos profissionais ainda investem numa estratégia de comunicação e anúncios pagos. O que conta aqui é a criatividade, o relacionamento e o marketing pessoal intuitivo. Você já pensou nesses três fatores unidos a uma estratégia de comunicação e uma compra de anúncio? É claro, neste mercado nós temos muito crescimento pela frente. Acompanhe a nossa entrevista. Eu vim de... nasci em Paucrânia, uma cidadezinha bem pacata. De fé, eu formei e vim pra cá, pra passear. É a cidade que eu amo de cidade do mundo, que eu falava que não iria nunca, era de Patinga e Espírito Santo. Eu não gostava, porque eu conheci muita gente, muita gente da minha cidade migrava pra cá. Então eu pensava assim, ah, eu vou ver o povo de lá também? Vou sair daqui pra ver o povo da minha cidade lá? Não teria graça. Aí eu vim, vim do nada. Vim, comecei, vim na casa da minha prima, fiquei de boa e fui fazer o curso, e fui fazer um curso de cabeleireiro, que não deu em nada. O cabelo que eu peguei no curso só foi tratamento, que eu tenho minhas clientes de tratamento, que eu gosto de cuidar. Eu gosto de cuidar, eu não gosto de danificar, porque tintura, colorimetria, é uma coisa que é lindo. Você pinta o cabelo de loiro, hoje em dia você faz mechas, é lindo, mas é uma coisa que agride muito o cabelo. Não é igual a maquiagem, que não agride tanto a pele. A maquiagem agride a pele, você usar todo dia, e você não cuidar bem, não limpar a pele, não hidratar, não fazer os cuidados normais dia a dia da pele. Lógico que você vai tampar suas polos e vai vir ter craves, enfim, e coisas assim. Eu fui um dia na festa do Japa, lá no Caílo Tênis Clube, aí o que eu fiz? A mulher falou pra mim, assim, nossa, chegou pra mim, sem conhecer essa pessoa, chegou pra mim me elogiando, tipo assim, nossa, a pele tá linda, você é maquiador? Eu falei assim, não, Deus que me livre guarda, você é maquiador, não, nem sei o que é, nem sei, você vê, nem tem nada de maquiagem, é uma coisa que eu nunca vou ser. Aí passou uns dois meses, eu falei assim, que é a mesma coisa, gente, se eu fiz curso de cabelo de loiro não deu certo, foi na época que eu conheci a Andressa, que foi até no horto, ela dá cursos profissionais, e eu fiz curso, acho, com uns 15 alunos profissionais, assim, igual escola. Na escola o professor passava a matéria, explicava uma vez, eu pegava aquilo, ia pra casa e fazia. É uma coisa que eu sempre gostava de fazer em casa sozinho, ouvindo música, sentado, e fazer, nunca fui de fazer nada em equipe, porque em equipe são quatro pessoas sentadas, pensando de maneira diferente, pra chegar a uma conclusão só, que é muito difícil. E pra mim eu acho mais difícil ainda, porque eu gosto das coisas do meu jeito, sou chato. assim, aqui na minha sala, é assim, tudo bagunçado. É maquiador, maquiador é tipo, maquiador, como maquiagem é uma arte, é tipo, você chega num povo que pinta, num, como que chama, gente, num ateliê de pintura, é tudo bagunçado, é tecido, as coisas jogadas, eu acho que isso que é o legal da vida. Na primeira aula do curso, uma cliente me ligou, eu postei a foto do curso, uma pessoa me ligou, você é maquiador? Eu falei assim, sou. Primeira aula, sou. Eu comecei cobrando um valor, já que muitas pessoas, que já tinham muitos anos, já estavam cobrando. Quando as coisas são muito baratas, você assusta. Você acha que não é bom, deve usar maquiagem ruim, maquiagem falsificada, batom ruim. Então, tipo assim, e você tem que botar preço hoje em dia também. As coisas estão tudo muito caras, infelizmente. Às vezes eu acho, eu acho que as coisas estão caras demais, mas infelizmente, é o nosso país que vivemos, a culpa não é minha, é a culpa de quem votou na Dilma. Ó, hoje, é redes sociais. Eu sou apaixonado com Instagram. Instagram, pra mim, é o meu melhor marketing. Ó, o Snapchat, é mais pra mim, uma comédia. É, pra mim, tudo que eu faço, eu posto tudo. Tudo que eu faço, até coisa que eu não deveria postar, eu posto. Tem que ter de mim, porque eu fico até chateada. Gente, ó, meu cabelo, ele tá bonito. Quem cansou de ver ele, estilo do Ed Estafadão, hoje tá normal, tá, gente? Porque eu posso ver que eu posto tudo. O Snapchat, pra mim, vira uma coisa, assim, eu gosto. Eu gosto de postar, eu gosto de parecer mesmo. Eu posto tudo. Tudo que eu faço, eu posto. E é bom, o povo acaba que são um pouco diferentes. Eu tenho pessoas de São Paulo que tem o Snapchat também. Tem pessoas famosas que já visualizou o meu Snapchat. Então, tipo assim, acaba que você vai ficando, quem não é visto, não é lembrado. O Facebook, na verdade, é um Facebook que eu utilizo por causa do Instagram. Porque tudo que eu posto no Instagram, eu compartilho automaticamente pro Facebook. Eu criei uma página, eu nem mexo muito com ela, vou começar a mexer agora. Eu criei essa página, brincando, eu vi que todo mundo, eu vi que o povo tinha página, aí eu falei assim, ah, eu vou criar uma página. Uma coisa que eu não mexi, que na verdade, eu criei uma página pra dar maquiagem, mas eu não sabia o que isso ia render, se ia dar certo. Eu comecei, eu entrei na maquiagem brincando, como fosse, porque maquiar é uma arte, eu entrei brincando de maquiar. Pera agora, pera agora, 20 minutinhos. Agora eu tô terminando aqui, então é uma noiva, quer conversar comigo. Tem gente que compra o telefone, posso tentar, eu já compro, se lançasse o iPhone X, eu preciso dele, eu compro ele. Por quê? O que eu preciso? Porque eu preciso de imagem boa, de qualidade de imagem, porque eu vendo maquiagem, eu vendo imagem. Então, tipo assim, eu preciso tirar uma selfie maravilhosa, com a minha escrita, pra ser carão, com ela maravilhosa, pra quê? Pra postar essas fotos. Então, tipo assim, o negócio lançou o S, eu tenho que comprar o S, porque eu sei que a imagem dele é melhor, e resolução pra mim, é o que eu preciso, eu vendo isso. Então, o meu primeiro iPhone, eu tive há um ano e meio, dois anos. Não mais do que isso. Eu sou Wesley Schmid, sou maquiador, as minhas redes sociais são Instagram, Facebook e Snapchat. Por enquanto, né? Vai vir mais milhões por aí.